Longe com o Tubarão Começo de jogo e o Bragantino tomou a iniciativa no ataque Mas logo tratou de se armar na defesa para segurar as investidas do Londrina No primeiro tempo apenas dois bons lances para o Tubarão E muito trabalho para a defesa do Bragantino No começo do segundo tempo susto na zaga do Londrina O lateral marxal baiano perdeu a bola E Joel partiu para cima do goleiro Renato que fez boa defesa A casa do Bragantino começou a cair aos 18 minutos do segundo tempo Joel cobrou o escanteio da direita A bola passou pelo zagueiro Ivanildo E Sid Kren não perdoou Londrina 1 a 0 O primeiro gol do Tubarão deixou o time paulista desorientado Cometendo um erro atrás do outro O goleiro Ricardo vacilou na reposição de bola Fechou nos pés do ataque londrinense E Carioca sapecou 2 a 0 Tubarão Com a vitória o Londrina viaja animado para dois jogos fora de casa Quinta-feira contra o País Andúr do Pará E domingo contra o Goiás em Goiânia O jogo estava sendo muito difícil E foi muito difícil O time do Bragantino pelo tempo dificultou bastante o nosso trabalho E um gol como esse com certeza ajuda bastante a equipe Você contava com aquele presente do goleiro do Bragantino? Não, acho que o atacante tem que estar preparado para tudo Tem que confiar em todas as bolas E graças a Deus o Alessio conseguiu dominar O jogo vem colocando dentro da área E eu consegui já no domínio de bola tirar o goleiro e empurrar a bola para a rede O Londrina eu acho que está no caminho certo Tem que manter a humildade Tem que manter essa tranquilidade Principalmente essa determinação desses jogadores Que acima de tudo Eu acho que eles é que merecem parabéns Principalmente pela determinação e a vontade que eles tiveram no segundo tempo O Goiás lidera o campeonato brasileiro da Série B com 7 pontos ganhos em 3 jogos O Londrina aparece em segundo também com 7 pontos E um gol a menos no saldo positivo Em terceiro está o Sampaio Correia com 6 pontos Em quarto Bahia também com 6 pontos ganhos O CRB aparece em quinto com 6 Na sexta colocação está o ABC de Natal com 5 pontos ganhos